Olha galera, rapaziada aí do canal Zinco 10 no YouTube, vocês não sabem a satisfação que eu tô tendo hoje de receber essas três peras. Começando, como é que foi o início de cada um, né? Quem é o mais velho? Viseu, né? Então vai por você lá de Três Rios, manda um abraço pro meu amigo Zé Roberto, meu parceiro, meu companheiro de Flamengo. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo fazer parte, com eles também, que a gente está junto todos os dias, a gente sabe... E já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Com esse aqui, então, nem se fala porque o Vinícius pulou de etapa mesmo, isso daí é fenomenal, mas assim, é um privilégio, uma felicidade muito grande, né? Tá com essa daí, só tá começando, vai ter muita resenha aí, vamo que volta. É? Você começou em Três Rios? Agora, eu vou te perguntar, como é que foi o início de cada um? No início, né? Boa, boa! Traíra, traíra. Já tinha até fugido do que você falou. Não, então, eu comecei a jogar em Três Rios mesmo, mas com 4 anos eu tive que ir pra Cabo Frio, e aí comecei no salão em Cabo Frio com 4 anos. Porra, 4? É, com 4 anos comecei a jogar no salão. Tudo não era gato, não? Não, não era não. Não sou, não sou. Não era. Boa! Não sou, não sou. E aí, porque eu mudei muito, né? Por causa dos meus pais, e aí acabou que depois eu voltei pra Três Rios de novo. Aí joguei no Treriense, e de lá, voltei pro Cabo Frio de novo. E foi quando eu tive uma passagem na América Mineiro, que foi o primeiro clube profissional que eu pude jogar. E aí, de lá, vim, tive a oportunidade no Flamengo, que já vai fazer... Você chegou no Flamengo e tinha quantos anos? Dezesseis. Dezesseis. Dezesseis anos. Hoje estou com vinte. Depois disso, a gente, graças a Deus, só penso, graças a Deus em vitórias, né? E poder também tê-los, assim, junto comigo, né? Que são garotos como eu, né? Ver que a gente está crescendo juntos, assim, é um privilégio muito grande, porque a gente sabe da dificuldade que é. E, assim, saber que a gente está conseguindo realizar nossos sonhos, né? Tendo ídolos, assim como você, né? Que a gente se espelha muito. Apesar que é difícil, né? A gente chegar... Eu já penso nisso, né? Derra pra você. É só um gol importante. Paquetá, começou o primeiro clube. Foi o Flamengo mesmo ou não? Flamengo. Flamengo. Eu vim de Paquetá, da ilha. Ah. Cheguei no Flamengo com oito anos. Se tivesse de Cabo Fric, era complicado, né? Tô foda. Cheguei no Flamengo com oito anos, no Salão. Aí joguei um ano no Salão, com nove, fui pro campo. Fiquei lá. Esse tempo todo. É. Completo aí onze anos no Flamengo. No Flamengo? E você? Eu cheguei no campo por dez. Você passou aí pro time tal de União, não foi? Joguei no União também. É. No canto do Rio, lá em Niterói, no Salão. Aí fiz até dez. E com oito eu fiz o teste no Flamengo. Não passei. Aí depois voltei com dez anos direto pro campo. E tô lá até hoje. Até... Só mais dois anos, né? Aí eu não sei. Ah, e você? Eu vim aqui na Copa Amizade. Eu comentei aquele jogo. Nós fizemos ao vivo. Flamengo e Corinthians, né? Não, esse não. Esse quem jogou foi o Lincoln. Eu joguei no outro ano. Eu joguei no outro que a gente perdeu na Semi, só que eu fui o artilheiro. Aí eu vim aqui receber o Semi e jogou. Ah, foi exatamente no dia. É isso aí. Então foi isso. De você? Foi lá na... Na Índia, né? É, também. A gente... Longe de patar, né? Mas não é mais longe que o Japão, não, cara. Aí eu já não sei. O Japão ainda tem mais algumas horas. E... Esse... Esse grupo de vocês, né? Que teve uma conquista. Vinícius não tava na Copa São Paulo. Não. Não, né? Tava... Era Trindade, que era o... Caful, né? Caful, Caful, Caful... Tiago... Léo... 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 Tiago N... O Dene, né? Dene... É... Isso aí foi show. De bater de primeiro, pode empatar o jogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tudo aquilo que aconteceu... Vocês... É... Tiveram o Zé Ricardo lá, né? Com vocês. Vocês acham que... É... Ele poderia ter assim... Usado mais... Vocês... Principalmente pra quem tá antes? Vocês estavam esperando isso? Eu acho que... A oportunidade... A gente sempre espera... Independente de quem tá lá... Que a gente vem trabalhando... A gente vem buscando o nosso espaço... E o Zé... Ele... Pra mim... Eu acho que pra eles também... Acrescentou muito pra gente... Desde lá da base... Ele nos ensinou muita coisa... E no profissional... Ele sempre passava... O apoio... A confiança... Pra gente trabalhar... E em certas horas... Ele... Ele iria nos dar oportunidades... Como a gente teve... Não pode falar também que ele... Passou por lá e não... De certa forma nos ajudou... No profissional... Ele... Nos ajudou bastante até... E você esperava... Ter oportunidade logo de tarde? Ah... Eu tive... Eu tive... Três oportunidades... Assim que eu... Que eu subi... Mas tava adaptando ao profissional ainda... E desde que foi alçado... Né... O time principal do Flamengo... Aos 16 anos... O Vinicius vai... Aumentando também... A sua minutagem... Aproveitei muito bem... Aí... Com o passar do tempo... Ele falou que... Que eu tava evoluindo bastante... Até na parte física também... E... Sempre ele... Falava pra melhorar... Que ia chegar o momento certo... A hora... Que eu ia fazer o primeiro gol... Que ele tava falando... Eu subia do 14 pro 15... Eu metia 2... Do 15 pro 17... Eu metia 13... E no profissional... Ele falou que demorou um pouco... Mas... E você teve até boas oportunidades... Tive... Tive... Lá na... Na porta do gol... É que a bola não entrou... Não... Ele não queria entrar... Aí entrou agora... Condição legal... Vinicius Júnior... Já tirou do goleiro... Já tirou do goleiro... O caminho... O caminho... O vizinho... Já foi... Tava melhor... Porque a bola vinha... Ia lá pra dentro... Logo nessa oportunidade... Ele já ia sozinha... Mas sozinha... E como é que vocês... Recaram hoje... Aquela... Toda aquela estrutura... Que o Flamengo tem hoje... Pra base... Pra todo mundo... Vocês... Pegaram um pouco... Do que não tinha nada... Nada mesmo... O que que você pode... É... Que que você pode contar aí... Pra galera... A gente fica feliz... Tá... Tá passando por esse momento... Tudo que o Flamengo tá vendo... Que é bom... A estrutura tá muito boa... Os funcionários também... Tão tratando a gente... Com... Com muito carinho... Sabe... Fazendo tudo pra agradar... Então eu acho que... Isso facilita a gente... Pra trabalhar... Nos incentiva... Pra seguir trabalhando... Já procurou saber... Como é que é... Madrid... Ou não? Não... Só eles que foram ali... Eles tão de boa... Jogam... Viagem... E você... Fica só... Treinar... Você nem teve curiosidade... De nada? Eu vou lá no final do ano... Eu conheci... Vai lá... Vai conhecer... Passar umas férias... Só que lá vai frio... Pra cacete... Dezembro... É... Vamos chamar... Vai ver... Vai ver... Engasalhado... Já... Você já foi... A Índia... Vocês já tiveram... Alguma... Paquetá... Também... Só aqui na América do Sul... É... Tu foi também... Coreia do Sul... Com a seleção... Com a seleção... A gente tem uns espiões aí... Aí... Teve um... Que mora lá em Madrid... Inclusive... Que ele falou... Pô... Ele foi ver um jogo de você... Você jogado na Inglaterra... Pô... Fala todos os dias desse jogo... É... Tem um tal de Paquetá... Tem um tal de Paquetá lá no teu time... Que joga pra cacete... Por que que ele não joga no profissional... Eu falei... Não sei cara... Aí você joga isso aí... Ele foi lá em... Tu tava também? Tava... Quando o menino saiu... Parecia até o Neymar... É... A torcida... Fazou um monte de tela... Foi... O outro que vocês jogaram... Foi... Sul-americano... Sul-americano... Esse não foi... Foi... Era o Mikari... Era o Mikari... Era o Mikari também... Porra... Aquela última... Naquele último... Teve um jogo... Foi no último... Foi a Argentina... A gente tava ganhando de 2 a 1... Se a gente ganhasse... Estava classificado... Já... A gente já tava classificado... Às 49... A gente... Tomou o gol... Tomou o gol de empate... Mas ainda tivemos... O último jogo... Que mesmo assim... A gente... Se a gente ganhasse... Se fosse uma vitória simples... A gente também... Se classificaria... Aí a gente empatou... Em 0 a 0... É... Eu acho que eu vi esse jogo... Se eu não me engano... Foi contra a Colombo... É... E aí... Acabou que a gente foi... Eliminado... Mas... Não perde a... A motivação... A esperança... Para voltar... A seleção... Por causa daquilo... Não... Claro que não... Acontece... Até porque... Tem muita coisa... Da nossa categoria... Ainda vai ter... As Olimpíadas... As próximas Olimpíadas... Na nossa cidade... E até então... A gente tem que estar... Sempre motivado... Para esperar... Essa oportunidade... Porque se chegar... A gente tem que estar... As pernas... Eu dei uma cavada... Na última... Deu uma cavadinha... Deu uma... Deu uma cavadinha... Pou pouco... Pou pouco... Quase... Mas... Fui escrito... Graças a Deus... Também... Óbvio... E agora... Nosso time... Com... Todas essas... Esses investimentos... Que foram feitos... Não só... Na estrutura... Mas também... No... No clube... E tal... Nos jogadores... A pressão grande... De conquistas... E tal... E como é que fica a cabeça? Ah... Tranquilo... O grupo é... Muito tranquilo... Todo mundo... Um querendo ajudar o outro... E... Estamos focados... Para ganhar a Copa do Brasil... E a Sul-Americana... O Brasileiro deixou abrir demais... É... É... E agora... A gente tem que aproveitar... De novo... Graças a Deus... Voltando... No caminho certo... Aproveitar para... Subir de novo... Já no Brasileiro... A gente tem que estar... Sempre lá em cima... E vocês... Tiveram assim... Algum... Cara em quem se espelhar... Na tua carreira... Quando começou... Né... O meu era Robinho... Antes... Agora é o Neymar... Por causa das pedaladas... E tal... É... Quando eu... Comecei a jogar... Seis anos... O Robinho estava... Aí... Meu pai sempre mostrava... O vídeo da pedalada dele... Aí ficou marcada para mim... É... E aí... Depois aí... Quando o Neymar subiu... Aí eu já falei... Nele que eu vou me inspirar... É... E você... Ah... Sempre me inspirando... Um cara aí... Chamado Zico... Não... Mas pela história... Que você tem no Flamengo... É... Ídolo máximo... Né... Então... A gente sempre quer... Buscar o certo... Né... O vitorioso... Então... A gente sempre procura... Acompanhar... Assim... De vez... Quando eu boto lá... Uns vídeos... Aí... Ficou vendo... Até mesmo... No jogo... Que eu fui jogar... Eu coloquei... O que você está vendo aí lá... Estou vendo um vídeo do Zico... Deu uma olhada... E também... Gosto muito do Kaká... É... Tem uma característica parecida... É... Gosto muito do Kaká... Sempre acompanha eles também... É isso... Muito... Muito objetivo... Né... Robinho e Neymar... Já são mais... É... Quando o cara finaliza... Mais com uma... Aí tu dá pra... É... É... Assim... Me espelho... Assim... Eu sempre vejo bastante... Os vídeos do Romário... Né... Assim... Teve até um jogo... Que... Ano passado... Não... Ano passado não... Foi pela base... Até... Que eu tinha até contado... Foi contra o Grêmio... É... Eu estava vendo um lance... Antes... De ir pro jogo... De um gol... Que ele fazia uma cavada... Mas foi idêntico ao lance... Ele recebe a bola... Tenta dar pra cima... Tenta dar cavada... O goleirão... Quando o goleirão... Matou no peito... Não é possível... Não... O Romário faz... Não... O Romário... Faz o gol... Foi perfeito... Mas o lance... Foi muito parecido... E aí... Na hora... Foi automático... Falei... 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 O goleirão... O goleirão... Matou no peito... Não matou no peito... Não é possível... No olho... Nunca faz... Mas aí... Depois eu sempre fiquei olhando... Assim... Faz parte... Acontece... Mas assim... Finalizando... Eu sempre me espelhei muito... Até por causa do movimento... Dentro da área... Apesar de... Era um jogador... Que tinha muita explosão... Um seu jogador mais fixo... Mas ele assim... Em questão da finalização... Por parecer muito comigo... Em questão de finalizar... É... Sim... Imperador... 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 Até aí... Imperador... O processo bem... Lá vem ele... Foi pra cima... Passou no meio de dois... Adriano... Eu até tive conselhos deles também... É... A oportunidade que eu tive... De estar com ele... Adriano... Tá vendo aí... Um dos caras mais pedidos... Não tá querendo... Vem aqui... Vem aqui... Vem batendo... Vem batendo... Vem batendo... Vem batendo... Vem batendo... Vem batendo... Alô rapaziada... Vizinho eu vou dar um recado... Se inscreva no canal Zico10... Esmaga... Dá sopa no like lá... Rapaziada... Curta e compartilha... Valeu? Tamo junto... Link aqui ó... Arraste aqui... Fala arraste aqui... Canal Zico10 está aí... Show... Show... Salve tudo esse cara... É... Foi show... Vegetta... Valeu... Tira aí... É o Galo, nossa camisa 10. Agora é com você, né? Agora é contigo. Não, Paqueta, você sabe que isso é contigo. Ele já quer meter um simplesinho. Ele quer começar aqui, isso eu sei. Isso eu sei que tu gosta. Vem, vai. Porra, gente. Cacete. Vai, vem. Agora, pra cá. Tá de lado mesmo, volta mesmo. Um, dois, um, pra cá. Um, dois, dois. Ensina, porra. Aqui, aqui, ó. Aí trava. Tchacatutu. E vai. Tchacatutu. Um, dois, dois. Caralho, mano. Vou ficar aqui, né? Vamos lá. Alô, bateria. Olha o nosso camisa 10 aí. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, é o Galo, o canal do Zico é 10. É o Galo, é o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, o canal do Zico é 10. Pode se inscrever. Não estou aqui para falar de futebol. Quero falar do Grupo Assim, carioca como eu. O Grupo Assim possui várias empresas na área da saúde. O Plano Assim Saúde, o Plano Odontológico Dente Sim, além de hospitais, clínicas, centros médicos, ampla rede credenciada e mais de mil consultórios. Agora, marque um golaço. Traga sua família e sua empresa para o Assim Saúde, que está lhe esperando de braços abertos. Faça assim. Ligue 21029797. Toyota apresenta o Azarada. Xiii! Seu vizinho adotou um gato novo? Então você precisa conhecer a pintura expressa Toyota. Um novo serviço que faz pequenos reparos no seu Toyota, com toda qualidade, conveniência e rapidez. Você pode deixar seu carro para revisão e ele volta novinho em pouquíssimo tempo. Viu só? Para correções rápidas de riscos e arranhões, conte com a pintura expressa Toyota. Acesse toyota.com.br e saiba mais.